O tempo de crise nasceu a canção Ganhei uma moeda, não sei o que fazer Mamãe me deu um cofre, para não perder Papai disse garoto, deixa de ser bobo Pega essa moeda e enfia nesse porco Então investe, investe, investe no copinho A briga, a briga, a briga no copinho Investe, investe, investe no copinho A briga, a briga, a briga no copinho A, 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 a